Mais um José Mias, traduções Agora você é o repertório de hoje, estourado ao vivo O meu porta-retrato tá sem surra fora A mesa de jantar agora é só um topo E o quarto é de casa, já mora no sol Não, não, só até o meu cachorro parou de brigar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais me ver sem ti E só a vida é tão sem graça Só parece que nada se encaixa Só, só, só E aí? Porque só Eu estou no começo do fim Agora amanhã Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais me ver sem ti E só a vida é tão sem graça Só parece que nada se encaixa E é só E aí? Então, e aí? Por que só? E eu estou no começo do fim Agora eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais duas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais, mas que vai agora, agora Volto a nascer em noventa e três Você é de hoje estourado ao vivo E volto a nascer em noventa e três Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou de te arra Eu volto no olho, coração vai acelerar Olha os nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz Amo você perto de mim Amo eles e sou feliz 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 E eu não aceito o que você me fez E você pensa que é fácil dizer acabou de te arra Olho no olho, coração vai acelerar Olha os nossos filhos, você vai abandonar Olha os nossos filhos, o que você me fez Olha os nossos filhos, a sua vida Eu amo eles e sou feliz Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Caldo da Dimeure Quero abraçar aqui a galera do Caldo da Dimeure Ei, essa aqui é pra dançar, vai Dança, que dança, que dança, que dança Imaginação É só ter uma olhinha No meu coração E não me julgue Apenas com a sua imaginação É só ter uma olhinha O meu coração Está você Meu amor Mas já Com ciúme se eu sair Eu te amo Eu te amo E você Não me julgue Não me julgue Apenas com a sua imaginação É só ter uma olhinha O meu coração O meu coração Não me julgue Não me julgue Não me julgue Apenas com a sua imaginação É só ter uma olhinha O meu coração O meu coração Não me julgue Não me julgue E não me julgue 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 Me julgue Não me julgue Porque você me deixou Aqui sozinho Eu preciso de amor E de carinho E porque você me deixou na solida Você não tem coração E o seu amor é só pra mim Quero dizer que te amo E o seu amor É só pra mim, quero dizer que te amo Quero te amar e ser feliz O nosso amor não tem mais fim Quero te amar e ser feliz O nome dele é José Mias Vai, bora, vai E só dá um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro E os torcedeu Dança, que dança, que dança, que dança De olhos estourados ao vivo Bora ver os gravações Brana, confere aí Já se confere aí E tanta careça de galho que eu já perdi As terras tão sobrando A minha honetua Andando pra ninguém Imagina o que tá faltando E tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Os dois amores Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor Eu tô querendo alguém pra dividir Eu tô querendo alguém pra dividir Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Onde já se viu um bom vaqueiro Onde já se viu um bom vaqueiro Prepara o paixão Dança, que dança Bola, Jody Bola, Jody Bola, Jody Bola, Francisca Abraça, hein Jody estourada ao vivo Só começando o negócio aqui no Barataboca Tão me sentindo carente Tão me sentindo carente Se calharam uma vaqueiro Se calhar amava Gostozinho Tá chegando E saudade da tua voz saliente Da minha filha C flourine P cuales Na boca Pode vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Cuidado como... O meu Vamos Dê Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Como esse PURENGOU Ai, 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 eu gosto de você cedo Com essa cara de marreiro, gostosinho é bom de mim Ai, 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 eu gosto de você jogue Com esse lado perigoso, olha essa porra que é bom Ai, 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 esse menino é um curso de pai dele Tô me sentindo cadente e nunca mais me ligou Pateu saudade da gente, não foi um ano de terror E saudade, ai, 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 eu gosto de você Eu gosto de você, jovem, com esse olhar de perigoso Os dois irmãos Eu gosto de você, jovem, com esse olhar de perigoso Os dois irmãos O nome dele é Dioli Júnior, vai tocar o forró agora pra você Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Porque foi mexer com o coração que tá quer Pra brincar, me usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me ligou, me falou de amor E só sossegou quando me sofreu Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me ligou, me falou de amor E só sossegou quando me sofreu Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Com quem foi mexer com o coração que tá querendo Pra brincar, me usar Pra brincar, me usar E só sossegou E só sossegou quando me sofreu Daqui a pouquinho vem, vem menina Vem, 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 vem menina Puxa mais uma, puxa mais uma, puxa mais uma que fly Com nós aí, obrigado pela presença E só sossegou quando me sofreu E só sossegou quando me sofreu E só sossegou quando me sofreu Me chama José Meia O nome dele é Valdinho Produção Cadê? A bela pra que tem nada É igual a Tia O Pátio Tem nada E só sossegou quando me sofreu Conheci Romero Conheci Romero Estava lá na barca E só sossegou quando me sofreu E ela queria E na minha cabeça Ela queria a flor rosa E no meu irmão Pela chileira pra dançar Ela dizia 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 A minha vida é o meu Deus A minha vida é o meu Deus